Começou mais cedo, não é? Bom dia, povo. Para quem não me conhece, Diego Velasco, estou há alguns anos na comunidade. Fazendo merda pra caralho. Normal, não é? Eu sou desenvolvedor, entusiasta, trabalho. Bem, meu dinheiro vem daí, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como trazer para o novo usuário. Vamos dizer, o cliente. Melhorou? Ó, vai de macho, não é? Olá. Então, nós vamos falar sobre trazer para o novo usuário, para o seu cliente. É um pouco da minha experiência. Não preparei nada dessa vez, estou sem slide, estou sem nada. Vim correndo de carro para cá, então, imagina, não é? Deixa eu só pegar aqui os pontinhos, não é? Que eu escrevi agora ali, porque eu não preparei quase nada. A gente faz de improviso mesmo. Só um segundinho. Tá, ponto um. Conheça o teu cliente. Saiba quem é o usuário que você quer levar. A gente tem alguns perfis de usuários. E esse troço aqui acabou de desligar o meu ouvido. Deixa eu desligar aqui. Você tem que saber com quem você está, no caso, quem você está querendo indicar, quem você está querendo mostrar esse novo mundo. A pessoa quer receber aquilo na sua empresa, ela quer guardar aquilo, ela quer fazer trocas, ela quer armazenar. Então, o primeiro passo é você conhecer com quem você vai trabalhar, com quem você vai indicar aquilo, para você não jogar a pessoa em uma furada, ou você mesmo não se queimar na própria explicação. Você poderia falar rápido, igual aquela propaganda do Ministério da Saúde, olha, criptomoedas é um negócio muito interessante, que é baseado em blockchain, prof of work, etc. A pessoa não vai entender. Você chegar e falar, é dinheiro, ela já vai falar, não, já aceito dinheiro no meu comércio, então não tem por que eu aceitar. Então, você tem que mostrar que aquilo ali dá uma certa liberdade para ela, para o negócio dela. A gente, hoje em dia, tem várias moedas aí no mercado, algumas instantâneas, o Bitcoin, às vezes dá uma travadinha, o pessoal às vezes demora um tempinho, uma fizinha baixa, ferra com tudo, mas temos meios de descobrir se aquela transação vai confirmar ou não, a gente vai chegar até nesse pontinho. Legal que não tem slide, eu olho para cá toda hora, estão vendo aqui, está o título aqui, é isso aí. Então, assim, você tem que mostrar para o seu usuário que isso é interessante para ele e para o nosso universo cripto. Só um segundinho, que a cabeça meio trava de vez em quando. Deixa eu vir para cá um pouquinho. Pensar, a Ritalina às vezes bate na cabeça, fica meio... É, fogo. Isso. Então, você informando, você mostrando para ele, vamos dizer, o caminho certo que ele vai seguir, que ele tem que agir, você consegue uma chance de sucesso maior de trazê-lo para o nosso universo e, óbvio, de dar um certo lucro para ele dentro do sistema dele. Vamos falar em sistema? Sistema como se fosse ou a empresa ou a vida pessoal dele, ou sei lá o que ele queira fazer com aquilo lá. Então, o primeiro passo é você conhecer o seu cliente, que é... Explicar certinho para ele. Me deu um... Pô, está só andando branco hoje, gente. Espera aí. Hoje está um fiasco ao meu lado. Falo para caralho o dia todo com um monte de gente. Mostrando para ele que isso não é nada, vamos dizer assim, ilegal. Porque hoje em dia a gente fala muito de ilegalidade, de crime. Não, não é. Então, a gente tem algumas plataformas no mercado para você comprar, vender, armazenar, integrar. Inclusive, eu mesmo tenho algumas. No final a gente fala sobre elas. E... Pô, gente, está feio para mim com o negócio hoje. Tá, desculpa. Eu estava com foco no negócio e agora estou em outro. Eu acho que foi o remédio. Não é, eu estou meio negocinho e não ficou bom, não. Deixa só. Sabe, o foco vem assim, daqui a pouco ele volta. Então, é. Vamos. Tá. Pode, pode perguntar. Mais fácil. Eu estou, a cabeça está batendo ainda o remédio. Exatamente. Como é que a gente leva o usuário para a cripto? Vamos usar alguns exemplos das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho a Bitstarter, que é uma gateway de pagamento. Ela tem um sistema chamado cashback. Algumas pessoas já conhecem de alguns cartões de crédito, de alguns, vamos dizer assim, de alguns programas, de milhas, etc. O que a gente faz? Você pega a tua conta na Bitstarter, indica para o cliente X, para a empresa X, a gente faz a integração. E tudo que entra para ele, de lucro para ele, parte da taxa que viria para a empresa vai para você. Isso já é um incentivo para você estar propagando, no caso, a cripto, a empresa em si. A gente tem algumas outras empresas que fazem a mesma coisa. Não vou fazer propaganda agora também, não adianta. Mas a base é essa. Pelo menos na parte de integração. Você focando na cabeça do seu cliente, ou do seu amigo novo, que ele tem o poder do dinheiro dele salvo na mão dele, livre de qualquer outra instituição, livre de qualquer outra pessoa em cima, você já está dando um passo maior para a liberdade dele e para a sua própria liberdade. Ele quer reais, correto. Então, essa parte, nós temos duas saídas. Ou a empresa X. Nós temos algumas também, que quando você faz a compra, ela fixa o valor em reais fixos, cobra a taxa dela e já te paga em reais. Ou nós temos casas de câmbio, nós temos carteiras, nós temos o P2P, que troca, vamos dizer assim, esse dinheiro em qualquer outra moeda. Em real, em dólar, etc. Essa barreira não é tão grande hoje em dia. Além de a gente ter várias empresas que aceitam cripto, que fazem negociações, nós temos como trocar instantaneamente em plataformas ou pessoa a pessoa. Inclusive, se você está indicando o teu usuário, você pode trocar para ele ali. Chegou na tua conta. Chegou mil reais em cripto. Pô, amigão, me dá 990, me dá 10 de taxa. É uma saída. Um segundo, só focar aqui, a gente cai de pau. Ou tem as empresas base, que você integra e já converte automaticamente em valores. São as duas saídas que nós temos. Ou você guardar. Lá primeiro, depois ele lá. É mais fácil se perguntar e eu responder, que já me dá uma agitada na cabeça. É que eu tomo Ritalin, então ela dá um puff. Aí eu fico mil coisas e fico travado. Pergunta lá. Qual a tua visão de o quão rentável e fácil, acessível o assinador comum é ter um portfólio de criptomoedas hoje? Hoje em dia, é um acesso fácil para ele. Não vou puxar para o meu lado. O quão rentável e o quão fácil? Eu preciso. O quão rentável e o quão fácil. A rentabilidade do mercado cripto, quem está no meio, já conhece a palavra volatilidade. Sobe e desce. Então tem aquela briguinha, Bitcoin sobe, altcoin desce. Altcoin sobe e Bitcoin desce. Hoje em dia já está mais estagnado. A volatilidade já não é tão grande. A gente tem mais subida brusca do que queda brusca. Ela dá um pico e vai caindo, vai caindo e daqui a pouco dá outro pico. Tanto que bateu 19, não bateu? Alguém sabe aí? Eu vendi ontem 17 e pouco. Se alguém quiser dar 1.500 aí, tá, gente? Aí, ó. É, tá bom, tá valendo isso daí. Essa daqui é uma da... que a maioria já conhece. A gente está em negociação. Eu queria hoje chegar aqui para vocês e falar, gente, abri a Chamilion de novo. Mas a negociação está um pouco longa. São três pessoas que eu estou conversando, então a gente está negociando uma união. Então, ó, tem ali e lá. Então, assim, nessa parte de facilidade, nessa parte de facilidade e... E qual que é a outra palavra? Rentabilidade, exato. A gente vai integrar a Chamilion, a Bitstarter, que é a minha gateway, tá? Saindo do básico do trade. Eu fiquei uns seis, sete meses com ela operando em off, com um grupo de pessoas. A gente ficou um tempo fechado. Então, a gente viu que a gente consegue fazer o quê? Fulano X recebe Bitcoin, mas ele quer trocar, vamos dizer, para Dash, para Dogecoin, né? Aquela moedinha marota que ninguém gosta. Ou qualquer outra moeda do mercado em si. Você, dentro do teu aplicativo, dentro da tua conta, você troca instantaneamente e trava aquele valor lá. Depois você saca para a sua carteira, dá uma estagnada naquele valor, uma garantia daquele valor, e quando você for vender ou trocar, você já tem aquela base fixada. Mas isso é uma união que a gente está fazendo ainda. Vai demorar algumas semanas ainda para mim estar liberando. Mas é uma das saídas que tem para você segurar um pouco esse valor. Deu uma queda muito brusca, você já conseguiu trocar. Você coloca, você deixa pré-preparada uma venda, uma compra ali. Se caso bater X, ele já joga para lá. E segura aquele valor. Quando o valor começar a subir, ele já joga de volta. Ele quer fazer um ping-pong de moeda ali para segurar o teu valor. De dar uma garantia maior. Só é chato para cacete fazer esse código, porque vai por mim, é um pé no saco. Mas vai sair. Diego, uma pergunta aqui. Você falou sobre trazendo novos clientes para a moeda, que é a dificuldade. A gente tem como projeto popularizar a moeda. A principal pergunta que eu recebo é a seguinte. Como é que eu vou pagar um café se a taxa do Bitcoin vai me custar mais que o café? Carteira para carteira. É o projeto que eu estou terminando de negociar. Isso aí não seria centralização em uma carteira? Na verdade, não. Porque você pode via API. Se todos usarem ali um próprio código, ou o Atomic Swap, a gente tem de uma para outra. Às vezes você converte de uma para outra via blockchain, dependendo da moeda. Que ainda é novo. Sim. E tem também o famoso cálculo. Pela taxa da pessoa, acompanhando a transação dela, em coisa de 30 segundos, você tem 99% de chance de saber que aquela transação vai cair. Olha, eu não sou muito fã do fork, mas tem gente que gosta. O negócio pode usar. A gente tem a Decred, também que é rápida. A gente tem bastante moeda rápida. Mas o Bitcoin si, você tem o cálculo de taxa, você tem como verificar aquela transação, se ela é segura. Então a gente consegue 99,9%. Para um café é útil. Agora, transação milionária, você tem que realmente esperar as confirmações baterem. Agora, uma transação pequena, de valores pequenos, você confere ali. Tem, inclusive, na própria Vistar também, vou liberar o código, quem quiser utilizar. Ele faz esse cálculo e ele te dá a chance da transação ser bem sucedida. Então você consegue liberar o teu cliente na hora. Ele te dá, olha, essa transação tem tantos bytes, tantos satores por byte, etc. Vai te informar certinho ali. E vai ser público, galera. Quem quiser, pode trabalhar em cima dele, pode melhorar. Eu vou estar liberando essa semana. Eu vou distribuir uns cartõezinhos, é que o menino bebeu um pouco de mais ontem, está um pouco de ressaca. É, trouxe cartão adesivo, é adesivar geral, vai ficar um negócio bonito. Mas tem a Chamilionbit.trade e a bitstarter.online. Se você entrar na bitstarter.online agora, não tem nada lá, porque a gente está trabalhando em off. Então o index saiu fora. Somente para não ficar gerando muito peso lá dentro. Diego, eu gostaria que você desse uma apresentada na empresa, que você começou muito rápido e eu não entendi muito bem. É o remédio. Eu sou novo no negócio aí, só para me entender mais ou menos como é que funciona a empresa, tudo, entendeu? Tá, vamos lá. A Chamilion, ela já tem um ano e pouco, quase dois. Ela era uma exchange exclusivamente de criptomoedas. Onde eu sempre preguei o anonimato e a sua segurança. Porque você é dono da sua vida, da sua conta. Eu não quero saber quem você é lá dentro. Tanto que quando você se cadastra, login e senha. Acabou. É criado um hash para você, um ID de usuário. Tanto que eu só vou descobrir o que você faz lá dentro se você me passar o seu ID. Então você tem um anonimato ali dentro. E você consegue operar somente com cripto. Você não consegue mexer com reais, com dólar, com moeda fiduciária. Somente cripto pela tua própria segurança. A gente incrementou no ano passado o sistema de mixer. porque, óbvio, algumas transações ainda conseguem ser localizadas. Tem meios de se localizar uma transação, tem meios de se localizar o que a pessoa está fazendo com o seu próprio endereço. Você pega o endereço X do fulano e você consegue saber onde ele gastou. A gente oferece também um serviço de mixer. Você joga de A para B. Dinheiro, carteira A, sua carteira, B, a minha carteira dentro da empresa. Você jogou, ela vai quebrar aquilo em outras transações e vai sair de C para D. Onde D é uma outra carteira escondida sua para você poder deixar as suas moedas seguras ali. Esse é o serviço de mixer que está incluído ali dentro. A gente parou faz umas quatro, cinco semanas. Tem uma galera que usa bastante. Por própria segurança, às vezes a pessoa quer rodar, quer guardar aquilo ali sem ninguém saber onde está, o que ela está fazendo. É incluído também. Esse serviço vai voltar logo também. Então, a base da Chamilio é essa. A Bitstarter está integrada direto com a Alice. A Alice é um sistema de segurança meu. Quando eu montei essa belezinha aqui que vive dando problema, tem ataques, as pessoas tentaram invadir, sacar. Quando você mexe com valores, você vira alvo. Você coloca um alvo na testa. Eu sempre digo isso. Colocou, mexeu com cripto, mexeu com dinheiro, mexeu com alguma coisa, botou um alvo. Então, a Alice foi desenvolvida para proteger. E com isso, a gente desenvolveu a Bitstarter porque tem uma necessidade muito grande de você ter meios fáceis de pagamento, de integração em plataformas. A gente tem boas no mercado. Só que ainda tem aquela coisinha que está faltando. É o que eu estou tentando colocar na Bitstarter. Que é o sistema de cashback, é o sistema de você colocar o teu parceiro junto ali, monitorar, tudo certinho. Então, são duas coisas diferentes. Bitstarter anonimato, quer dizer, Chamilio anonimato, Bitstarter integração de pagamento e você consegue trabalhar junto com o seu cliente. Então, tem uma monitoração ali de ambas as partes. Inclusive, vocês têm que cadastrar um endereço de segurança para caso a plataforma quebre, para caso alguém venha a falecer, venha a acontecer alguma coisa, ter para onde sair aqueles valores. Porque um dos muitos problemas que nós temos hoje em dia é morrer. E agora? O que vai acontecer? Passou 90 dias sem logar o dinheiro, vai para aquela carteira lá. Então, salva uma carteira de segurança ou teu sócio, teu amigo, teu parceiro, que a gente vai mandar direto para ele em caso de problema. Levanta a mão aí, Tudo bom, Diego? Aqui é o Guilherme da P2P. O que eu faço com meus clientes que recebem em Bitcoin para facilitar? Porque o pessoal quer reais, pensam como criptomoedas. Eu já passo para eles... Você pode passar a conta trader para eles. Eu já passo para eles a cotação do momento da venda. Então, tipo assim, mesmo eu passando em reais para eles, no final do dia, o valor que vai ser vai ser a cotação naquele momento. A gente tem o BitValor que dá a referência nacional. Mas tem a sua porcentagem, tem o seu spread. Claro. Eu pego o BitValor menos tantos por cento, negocio com cada um. Então, assim, o cliente já fica sabendo o quanto vai receber. Ele sabe que está vendendo por aquele preço e vai receber aquele valor, mesmo com a oscilação do Bitcoin durante o dia. Então, acho que ajuda muito. Para você mostrar para ele. A gente tem três tipos de conta na Bitstarter. A normal, a trader e a comerciante. Aqui você precisa da tal da trader. Por quê? Você vai ter o seu portfólio, seu número de vendas, vai ter todo um relatório bonitinho do que você faz ali, se você quiser exibir, óbvio, pelo menos no seu próprio controle. E todo mundo que você está indicando ali dentro, você está colocando ali dentro, a palavra indicar é feio, você está colocando ali pela sua conta, fica meio, né? Não, não tem referência, não, gente. Não é só, tá? Aquela indicaçãozinha básica, vamos dizer, fulano cadastrou para você e acabou. É tipo Facebook, né? Amiguinho. Não ganha, não, tá? Senão o negro taca pedra aí. Você tendo a sua conta, tendo o seu portfólio, você consegue pegar cotação de Exchange X, a gente já cadastrou todas as brasileiras pela própria BitValor, e você consegue, tem um botãozinho alterar meu spread, para mais ou para menos, você coloca a porcentagem que você quer e você fixa o seu valor ali. Inclusive, você pode pegar o teu link e sair distribuindo. Quando a pessoa quiser saber por quanto você está vendendo, por quanto você está comprando, dentro do seu portfólio, ele vai ter aquele acesso a todos os dados. Quantas transações você já fez, entendeu? Já tem ali os comentários das pessoas que estão assinando com você, conta para conta, instantâneo, o teu valor de mercado em média. Ou seja, vamos dizer que você esteja vendendo a Foxbit mais 3%. O teu portfólio já vai estar exibindo isso pelo teu link. Entendeu? Então, você não tem o trabalho de ficar montando aquele monte de coisa, calculando, ele já mostra ali. Então, você pode pegar, vamos dizer, fulano tem um Bitcoin na carteira dele, dentro da Bitstarter, joga para você. É instantâneo e você já envia para ele uma fatura, uma subfatura, porque é entre vocês dois. Mas, informando detalhadamente o valor que você colocou, quanto você recebeu, qual carteira que foi, entendeu? Tudo certinho. E já ganha uma estrelinha ali na tua conta, para você poder exibir que uma transação foi bem sucedida. aqui, Diego. Onde? Opa. Belezinha. Seguinte. Esse óculos aqui não está servindo para nada. Deixa eu vir para cá. Voltando-se na Chameleon. Tudo bom? Seguinte. Serviço do Wallet ou do Exchange? Os dois. Só que toda a wallet dele vai ser transferida para a Bitstarter. Tem acesso a minhas chaves privadas? Não, não. É o Web Wallet. Só isso. Obrigado. Tá boa. Exchange na carteira, hein, gente. Deixa só o necessário. Não, é o Web Wallet, sim. Mas é uma coisa interessante. Futuramente, colocar, você conseguia. O problema é a segurança. Se eu tiver acesso a sua chave privada, você colocando no sistema, você colocou em risco, entendeu? Web Wallet é wallet de bolso, uma pocket. Não sim. Não sim, sim. É a diferença. Mas já dá aquele, pô, maluco, qual foi, né? Mas sempre. Coloquem em Web o mínimo possível, porque vocês andam na carteira, tá? Óbvio, a segurança de vocês, quem faz, é vocês. Então, lembrando, carteira, Web, é o mínimo possível, transacionou, sacou, guardou. Exchange, transacionou, sacou, guardou. Não é, não é, não é seguro. Olha que eu trabalho com isso. Então, por favor, não vão na minha casa me dar porrada, tá? Mas é essa porra mesmo. Próximo. É, eu sou novo nesse negócio aí, eu queria uma dica para quem está começando, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso. Vamos lá, você trabalha com o quê? Eu sou contador. um negócio que rende 200% ao dia, brincadeira. Eu sou contador. Você é contador? Eu sou contador. Então, vamos lá. Ô Diego, compra na alta e vende na baixa. Né? Esse, faz igual eu ontem, né? Se você tivesse comprado de mim ontem, se você tivesse comprado de mim ontem, há 17 meses, você já estava com e-mail no bolso. Então, vamos lá. Quem vai declarar cripto aí? Ó, contador. Você já pode colocar o seu trabalho baseado na cripto. Porque muita gente declara, né? Tem um... Ô povo, tem um negocinho que tem que declarar, a gente está em Brasília, tem coisas que não pode falar aqui, né? Então, a gente tem que declarar, tá? Para ninguém ter uma porrada na saída. Mas, assim, você pode focar o seu trabalho, o seu estudo dentro, da cripto, ajudar esse pessoal que precisa declarar, que precisa fazer, né? Uma contabilidade dentro dos seus ganhos, tá? Receber, inclusive, em cripto. Está te atualizando no mercado. Isso já vai te dar um lucro maior, um foco maior. Porque tem uma procura muito grande por serviços em criptos. O pessoal do meio já dá uma, vamos dizer assim, uma preferência, tá? Para quem está mexendo já. Eu tenho bitcoin, eu prefiro pagar em bitcoin. Entendeu? Então, para você já é interessante você atender, recebendo, e entrar nesse mercado. Já é bem forte. E o nome vai crescendo. Você vai estar interagindo com a comunidade. Primeira parte, você tem que interagir com a comunidade, tá? Muita gente que me conhece, muita gente que não conhece, muita gente se conhece aqui, a gente sabe como é estar no dia a dia ali, lutando, brigando, zoando, xingando a mãe do outro, no outro dia está se abraçando. É assim, é normal. É um grupo. São milhares e milhares de pessoas que a gente está junto. Então, a gente tem nossas desavenças. Pode dar tudo certo. Se está bem, está, está, foda também. Desculpa o palavrão. Mas a base é essa. Interagir com a comunidade. A própria comunidade vai te apoiar e vai te ajudar, vai te dar o caminho. A gente tem caminhos bons e caminhos ruins. Escolhe você, escolheu o que você quer. Aí o tio, olha. Pega o microfone, vai. É mais fácil da palestra respondendo, gente. O remédio não está muito legal hoje, não. Legal. Isso aí é porque você sabe as explicações, elas estão todas aí com você. A gente tem que tirá-las. Tem que arrancar, tá? Continuando na linha da pergunta dele, a importância da comunidade e outras contas de informação para diferenciar quais são os esquemas que são fraudulentos e onde a gente vai perder dinheiro, há coisas sérias que nem a Caminho de Ambite. Sim, então vamos lá. O apoio da comunidade nessa parte é muito importante. Quem já está há alguns anos, como eu, no meio? Quem já tem mais de dois anos aí? Geral se conhece, né? A gente está sempre alertando. Pessoal, olha só. Se alguém te oferecer um negócio que dá um lucro absurdo, sem a menor lógica, sem a maior linha de raciocínio, é meio que furada. Investir não é você pegar o teu dinheiro, jogar na mão do fulano e falar, está aí que vai render. Dinheiro não rende sozinho. Quando você fala em investimento em cripto, ou você está falando em dinheiro, então vamos simular que eu tenho 10 mil, eu vou entregar na mão do Joãozinho. O Joãozinho não vai fazer mágica para aquele dinheiro render. Se ele estivesse na minha mão, parado, oscilando com a própria cotação, eu já teria um lucro de um dia para o outro. Isso é óbvio. Agora, fulano chegar para você, inventar um monte de história para você, que você vai ganhar tantos por cento fixo, não tem muita lógica. O mercado oscila. Não tem como eu te prometer um lucro absurdo e uma porcentagem fixa. Tem várias e várias empresas que caíram, que são golpes, etc. A gente tem experiência de amigos que caíram. Muita gente de começo já entrou nesse mundo, na história do investimento. Porra, vou botar um bitcão lá e vou ganhar um troco. Não é assim. Só para lembrar, gente, bitcão é uma gíria que a gente usa no meio. Isso aí começou já faz um ano e pouco. Alguém corrigiu, mas desculpa. Bitcão é só um meio de... A boca está seca e eu não posso subir água. Voltando à linha de raciocínio, fraude. Correto? Então, vamos lembrar de uma coisa. Negócio exorbitante, lucro instantâneo, não existe. Então, por favor, quando alguém oferecer para vocês uma coisa maravilhosa que vai encher o bolso de vocês de dinheiro, é mais fácil pegar uma picareta e procurar alguma coisa no meio das pedras porque vai sumir. Esquema pirâmide é o de baixo dando para cima. Então, uma hora quebra, quem está embaixo toma na jabiraca. Então, o apoio da comunidade é muito importante. Sempre perguntar, pô, fulano, joga no grupo. A gente tem grupos bons. A gente tem um grupo de cinquenta e poucas mil pessoas. Está cinquenta e pouca já, né? Aí, eu perco. É bitcoin subindo, é grupo subindo. Então, já está sessenta e poucas mil pessoas. Joga lá, entendeu? Óbvio, a galera vai cair zoando em cima, mas é melhor você ser zoado, você entrar na brincadeira do que você perder um valor alto em dinheiro. Aconteceu essa semana duas vezes. Jogaram naquele double BTC lá, dobre seus bitcoins. Isso é impossível. Não tem como. Não, vai, toma aí meu dinheiro e você me devolve ele em dobro. Não tem Papai Noel, gente. Não tem mágica. A fórmula para o sucesso é o trabalho. Óbvio. Tem alguma coisa de valor, tem alguma coisa que as pessoas queiram e você vai ter um lucro em cima disso. Tirou isso? Muito cuidado. Joga no grupo, a gente cai zoando em cima, a gente brinca, mas pelo menos vocês não vão perder o dinheiro de vocês. O que aconteceu várias vezes com um monte de gente. Opa, Diego, o Paulo falando, tudo bem? E aí, meu filho? Como é que você está? É o Christian. Está de ressar. Deixa ele comigo. Ó, o amigo dele está com meus cartões, tá, gente? Então, não me batam, não. Bate. Se bater em você, o Christian sente? Não. Então, não dá. Manda aí. Vamos lá. Você acabou de falar de esquema fraudulento, né? E aqui, até em Brasília, teve recentemente um esquema que caiu, que era a CryptoCoin, que era assediado aqui em Brasília, em Goiás. Segundo, alguém investiu nessa porcaria? Levanta a mão. Ninguém vai me falar, Diego. Mas garanto que... Olha, a gente fica meio assustado. Garanto que uns dois meses atrás, a CryptoCoin é barra, né? A comunidade é importante nisso. Continua. E tem outras empresas que a gente sabe que tem tudo para ser esquema Ponzi, que é uma questão de tempo. Então, o que eu queria saber é o que você faz para convencer um usuário que já está inserido nesse meio de que ele está dentro de um esquema Ponzi e não com um lucro maravilhoso, honesto e real. Você quer saber o que eu faço de verdade ou você quer que eu finge que eu sou bonzinho? Eu quero que você seja político, talvez. Não, vou ser sincero. Eu mando a pessoa merda em primeiro lugar. Eu falo, vá para cá do caral que você vai perder dinheiro nessa porra. No CryptoModasFace, em outros sites, tem várias e várias e várias e várias alertas de como você reconhecer o esquema Ponzi e não se ferrar. Tem a comunidade. Eu caio zoando. A primeira coisa que eu faço é vai se fuder, vai perder dinheiro. A gente zoa. Melhor você ser zoado do que você perder. Imagina a pessoa que perde a casa. É mais fácil me xingar de babaca do que tomar a minha casa. Então, assim, hoje em dia, a comunidade, a gente tem uma certa liberdade de brincar com as pessoas, de poder ter essa zoação. O bullying. Ah, eu estou sofrendo bullying. Três anos de terapia para superar isso. Melhor você superar alguém te zoar do que você ter que dormir na rua. A criptacoa é mesmo. Quantas pessoas estão aí na merda? Não vou falar o palavrão, né? Mas, porque investiu até o que eu não tinha. Vendeu a mãe na Deppweb para poder pagar o negócio. Hoje está lá, cheio de moeda parada, que não é moeda, que aquilo só existe no banco de dados, não tem como comprovar nada. Então, assim, primeiro passo, eu, eu, Diego. Eu caio zoando em cima da pessoa e depois eu mostro os argumentos válidos, óbvio. Olha só, isso aqui é assim, 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 assado. Não tem um código, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem como comprovar, entendeu? Isso é o que eu faço. A comunidade é um pouco pior. Falam de moedas A, B ou X, mas é muito fácil. As moedas que estão aí no mercado estão na Poloniex, na Bitnex e outras mais. Então, se criptacoin, se cagacoin não está dentro desse sistema, naturalmente, não tem liquidez dentro do mercado. Isso é muito fácil. Agora, quem entra, ele porque quer. É pirâmide dele, gosta de ser pirâmide dele, acabou. Tem um ponto novo aí que está acontecendo muito, as pessoas gostam de fraudar, estão criando as próprias moedas com lastro, com valor em cima, já colocando valor em cima para despejar em algumas exchanges, porque algumas exchanges dependem do sistema de votação. Alguém sabe como funciona o sistema de votação nas exchanges de fora? Exatamente. Você vota X, uma quantidade X, vão colocar de 1 a 2, 3 bitcoins, ela entrou. Você vai lá, forca alguma moeda, modifica o nome, pré-minera algumas, no próprio código fonte, pagou e jogou lá. Você começa a comprar, o valor sobe. O pessoal vai sair comprando igual louco e o valor está subindo. Daqui a pouco você despeja. Então, tem que ficar muito atento ao mercado a isso. Hoje em dia, as pessoas estão sendo muito mais espertas. não estão mais criando a moeda fictícia e estão criando moedas reais. Daqui a pouco ela vai voltar a valer menos de um satoshi. Ela, óbvio, vai ter um valor dentro daquela exchange. O mínimo do mínimo é um satoshi, até ela ser removida. Aí entra, óbvio, quem quer. Mas 90% das pessoas que entram nesses esquemas já entram sabendo. A gente cansa de ver lá, ah, mas está pagando. Então, beleza. Bora, casa cai. Agora também, só para aproveitar o negócio da criptacoin aí, 40 mil pessoas. Pô, gente, um negócio chamado criptacoin, o que é isso? É moeda de criptonita do super-homem? A pessoa entra em qualquer coisa que cria e aparece não sei de onde. Moeda lá do Wesley, Joesley, os caras que se aparecem do nada. LFC, HC, quem sabe a sigla aí? A pessoa tem que ir. A pessoa tem que se tomar um pouco. Isso, LFC, uma coisa assim, está distribuindo dinheiro. Dinheiro não se distribui, gente. Se eu tenho dinheiro, eu não vou distribuir. Eu vou ficar para mim. Eu vou dar para vocês. É ruim. Bom dia, Diego. Eu tenho dois meses que estou estudando criptomoedas. Eu trabalho na área de especialista em telecomunicações. E eu tenho uma dúvida com relação à bifurcação de moeda. Eu estava lendo uma matéria recente. Você pode falar algo a respeito, por favor? Seguinte dois, BCC, BCH, etc, etc, etc. Isso, isso. Então, vamos lá. Bitcoin, moeda X. Quando você faz um forte, mesmo tendo a votação, aquela moeda que está saindo já não é mais o Bitcoin, é um fork. É um genérico, é uma altcoin. O mercado aceitar aquilo e colocar como Bitcoin é uma outra história. Porque a base é uma. Eu posso pegar, por exemplo, vamos colocar aí o Litecoin, bifurcar ele ali, fazer um fork nele ali, pedir uma votação, mas aquele ali é um outro Litecoin. Ele já foi mexido. A base X é o Bitcoin. A gente depende de votação, a gente depende de um consenso da comunidade. Está meio acirrado isso daí, porque nem sempre é só a comunidade que decide, tem mineradores, tem desenvolvedores. É um assunto um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, para falar rápido. Mas vamos lá. Forcou, já não é mais aquela moeda. Já é uma altcoin. É o tal do almoço grátis. Não é, Vladimir? Cadê as minhas moedas grátis? Do mesmo jeito que tem muita briga, que muito exchange não está dando as suas moedas. Não é sua. Se o seu dinheiro está lá, o seu Bitcoin está lá e ele forcou, o que está naquele exchange é dela. Para estar com você, tem que vir para a sua carteira e você fazer todos os parâmetros certinhos, todos os procedimentos corretos, para você obter aquilo lá. O que nem sempre é seguro. A gente teve uma história parecida, vamos colocar parecida para não falar de fork. Lembra da Dow? Levou uma grana de uma galera, mas cada um se arriscou como quis. essas bifurcações são a mesma coisa. Lê o projeto, lê o código, conversa com a comunidade, aguarda um pouquinho. Eu, por exemplo, para pegar as minhas moedas que eu ganhei, eu baixei, coloquei minhas moedas no meu core, baixei o core, separei, esperei um pessoal estudar aquela tecnologia, estudar aquele código, começar a trocar para ver se era seguro ou não. Numa dessas, você coloca a sua chave privada, você pega o seu CID, pega os seus dados ali, coloca naquela carteira ali, para receber, nego te limpa. Então, devagar, cuidado mais com ser novo, quem é novato, vai devagarinho, espera o pessoal fazer, pega um passo a passo. Nós temos pessoas muito boas que nos ajudam. Fala nisso, o Narsério veio? Não? É um cara que está sempre ajudando a galera, entendeu? Tem um pessoal muito bom lá dentro, sempre dá um passo a passo. Detalhe final, é sua conta e risco. qualquer fork, que depender de alguma informação da sua carteira Bitcoin, tome cuidado. Baixa, espera, dê o prazo, tira de lá, pega aqueles dados e joga lá. Porque se fizer alguma coisa, sua carteira está limpa. Então, pelo menos, é a sua segurança. Lembra sempre disso, segurança. Diego, eu, bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelas informações. Tocou com medo. Não, mas está ótimo. Seguindo o seu raciocínio, nessa pergunta, dia 25, está chegando o Bitcoin Gold. E aí? É dinheiro grátis, como dizem, pode dar. Não existe almoço grátis. Fork tem pra cacete. Eu vou fazer o que eu acabei de falar. Eu vou baixar, vou baixar uma carteira num outro computador, vou jogar minhas moedas lá, vou esperar a data. Passou a data, eu tiro as moedas de lá, porque já está fixado aquele valor, na data X. Vou pegar aquela carteira vazia, pegar os dados dela, vou jogar nos dados da Bitcoin Gold para poder pegar as minhas. Tem algumas web wallets, vou falar da Blockter, creio. Tem também algumas exchanges. Quem vai dar o Bitcoin Gold de exchange? HitBet, você vai? Brasilex, vai? Ah, eu vi o anúncio de vocês, vocês vão dar. Negocie, vai? Qual? Vai? Acho que a maioria vai dar esse suporte. Não é obrigação de vocês darem, como eu falei. É uma bifurcação. Imagina todo fork que tiver, nego cair de pau em cima de exchange para poder pedir. Não tem lógica. imagina, são vários e vários focos. Litecoin é um fork, vários outros é um fork. Então, não tem como você exigir. De boa vontade, de bom grado, algumas exchanges vão fazer isso. Então, se vocês quiserem, joga lá. Se vocês confiam na exchange, se vocês gostam da exchange, joga lá. Eu vou jogar na minha carteira, vou esperar passar a data e vou pegar o core deles e vou jogar. e eu vou fazer isso. Agora, vai de você, da sua cabeça, de confiar em alguma ou não e fazer. Beleza? Pegou também, já joga o exchange e troca. Você nunca sabe se vai vingar. Diego, tranquilo? Cara, eu queria pedir uma opinião sua aqui, porque o seu tema aqui é como levar a moeda digital. ao usuário. Você não acha que é inevitável que as grandes empresas entrem nesse mercado, como a gente está vendo aí o movimento da Empiricus, fazendo uma especulação em cima de moedas digitais? Eu já ouvi falar que a XP está criando fundos de investimento nessas moedas. Esse tipo de abordagem, porque eu vi que você colocou muito como uma prática de troca de valores mesmo, entre carteiras. E o mercado, ele movimenta para um lado sempre de investimento, que não é usar a moeda em si como para pagar o café, como o amigo lhe falou. Sim, sim. É, tem gente que usa grandes volumes para poder ou tentar manipular o mercado, ou tentar prever o mercado e lucrar em cima disso, como é a bolsa. Na sua opinião, esse momento que a gente está agora, que tem muita gente nova entrando, por causa dessa especulação em cima da valorização das moedas, ele não vai ser levado só como ativo? Você acredita mesmo que realmente alguma moeda vai chegar a ser praticada em troca de valores? Olha, eu imagino que alguma moeda, alguma, o Bitcoin, ele é o, vamos dizer assim, o gênesis, ele está iniciando. Futuramente, vão vir outras tecnologias para poder, vela, você faz com dinheiro hoje em dia, você vai fazer com cripto. Vamos dizer assim, uma explicação a grosso modo. Agora, sobre a XP, tem alguém da Empiricus aí? É porque eu tenho meio rixa com eles, entendeu? Eles andaram falando mal do Bitcoin há muito tempo, eu caí de pau em cima, e de repente, eles falaram que, vamos investir. Só que eles estão comprando um monte de moedinha, porcaria, e mandando para os usuários, compre essa porcaria aí. Quando a pessoa começa a comprar, eles despejam. Então, eu não acho isso legal. Isso é o que eu tenho visto. Pode ser que eu esteja errado. Se eu tiver Empiricus, desculpa, mas eu não gosto de vocês, porque um palestrante de vocês deu uma cabeçada no outro cara no meio da palestra, e eu não estava lá para tampar na porrada também, então, não adiantou muita coisa. Mas, eles sempre falaram mal dessa tecnologia. Tanto que tem algumas brincadeiras que a gente faz online. Eu falei para eles, gente, vamos colocar Bitcoin, vamos entrar no mundo cripto. Eles, isso aí é uma brincadeira muito arriscada, etc. Teve umas respostas meio, eu não lembro agora na cabeça, mas se entrar no Twitter da Chamilion, lá embaixo vai ter a discussão, que a gente brincou bastante com eles lá, o pessoal ajudou. Eles também não gostam muito de mim, não. Mas, assim, é muito fácil. Quando você é uma empresa grande, tem um portfólio grande, tem um número de clientes grande, você indicar algo para eles. Para o Bitcoin, eles fazendo o bem e o mal, isso é excelente, porque é propaganda. A questão é, até onde vai esse mal para uns e o bem para outros? Porque eles podem muito bem, indicar para os clientes dele uma moeda porcaria que vai desvalorizar para caramba e fazer a pessoa perder tudo. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso e depende, inclusive, óbvio, da comunidade Bitcoin para poder estar sempre indicando o pessoal, sempre ajudando. A galera, vai devagarinho. Aquela dica, investe só o que pode perder. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aqueles bordões clássicos, que a gente já tem, mas é sempre bom frisar. A XP, eu fiquei sabendo muito pouco dela. Teve o caso com a Fox, não foi? Ou Fox Beach. Gente indo para lá e gente vindo para cá, não foi? Foi uma coisa assim? Isso. Foi gente indo para lá, gente indo para cá. Não tem nada a ver com investimento, mas só para poder frisar, porque deu matéria, deu falação, deu... E aí, galera! Essa parte. Mas a base é essa. Empresa grande, uma hora vai aderir. A gente já tem grandes empresas aderindo. É inevitável. Quando você vê lucro, toda empresa quer. Mas a facilidade do mundo cripto, ele permite desde o pequenininho até o maior, sem um atingir o outro. Você tendo um bom trabalho, um bom serviço, vai para frente. Seja grande, seja pequeno. E, óbvio, quando um trabalho é bem valorizado, ele é bem feito, ele tende a crescer. Você pode ser uma empresa enorme. Se fizer merda no meio, ela vai cair, ela vai quebrar, ela vai se queimar. Bom dia. Opa! Eu queria saber, é porque eu sou novo nessa área, eu nunca investi em criptomoedas, eu estou aqui aprendendo. Eu queria entender a respeito dos bancos, por exemplo. A gente, quando mexe com criptomoedas, uma hora ou outra vai querer passar para dinheiro físico mesmo. Tem banco pior, banco melhor, tem problemas com banco. e em relação também à parte de imposto, como você também comentou. Então, a parte de imposto, levanta a mão. Contador. Você vai ter que declarar, você movimentou no banco, você tem que declarar. Passou pelo banco, você tem que declarar. Não adianta. Não tem muita coisa. Aí, ó. Beleza, aí, ó. Alguém para responder. Agora ferrou. Eu não tenho nada no banco, tá? Eu sou fodido. Então, me entrega não, moça. Opa. Oi. Sou bancário, sou gerente geral de agência. Olha só. Esse negócio de que o banco fornece informação para a Cidade Federal é lenda, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Existe o sigilo bancário para essas coisas. O que o banco fornece para vocês, que vocês têm que colocar na gastação de imposto de renda todo ano, é o informe de rendimentos que tem lá o qual é o seu saldo no dia 31 de dezembro do mês anterior e do ano anterior e do outro ano. São dois anos. É só isso. Os seus empréstimos. Ninguém tem como saber se você tem Bitcoin ou não. O banco vai dizer, olha, fulano transfira o dinheiro para a conta da Foxbit, inclusive, as exchanges brasileiras têm muitos problemas que os bancos vivem bloqueando com medo de ser lavagem de dinheiro. Ah, não consigo. Banco do Brasil. Eu sou gerente Banco do Brasil. Então, assim, bloqueou lá. Por quê? Porque as transações que acontecem nas exchanges são muito estranhas mesmo para o banco. Uai, chega dinheiro de todo o Brasil, de várias contas diferentes, de pessoas que não têm nada a ver. Não existe exchange natureza jurídica. Então, a natureza jurídica da Foxbit está lá negócios digitais. e dinheiro de todo o Brasil chegando lá e, então, obviamente, vai ser bloqueado. Agora, você, pessoa física, não tem o que se preocupar. O banco não tem obrigação nenhuma e não vai quebrar o seu sigilo bancário, a não ser que o juiz peça, para dizer, olha, fulaninho botou dinheiro na Foxbit. Vai lá. Não. Isso não vai acontecer. Está certo? Outra coisa. Quando você pega, vamos imaginar que descobre que você comprou Bitcoin, foi para a Foxbit. Aí você vai falar, e o que você fez com um Bitcoin? Gastei. Como é que ele vai descobrir? Nunca. Você pegou o dinheiro, colocou no Apple Wallet, colocou no Wallet qualquer, não tem como você saber com o que você gastou. A transação é anônima. Então, não tem como o banco. Não tem. O banco não vai fazer isso. O que você tem que tomar cuidado... Não vou precisar ficar viajando para trocar no P2P. Não. Não. A única coisa que você tem que tomar cuidado é quem trabalha muito com o P2P. Muito com o P2P. Sou eu, não. um pouquinho de dinheiro com moeda fit. Muito. Aí você recebe transações, sei lá, milhares de transferências ao longo do ano, centenas de... Ao longo do mês, centenas de transferências de dinheiro de pessoas diferentes e sua renda não é compatível. Isso não tem nada a ver com receita. Tem a ver com lavagem de dinheiro. Aí o banco pode ir lá, fulano. Então, a coisa rara é que não está certa aqui. Você disse que ganha R$2 mil, e você deu aqui, ao longo do mês, R$100 mil, aí vai dar ruim. Você entendeu? Mais ou menos, se você mexer melhor agora, se você transacionar só cripto, não tem como. É impossível. É a questão de dinheiro. É para eu vender, cair dinheiro na minha conta. Isso. Eu não vou ficar sabendo direto. O banco não vai... Não. Fica lá, esse malandro, esse maluco de óculos meio doente aí. Não, não, não. Não, não, não. Está certo. Então, com relação à receita, não existe isso. Ele é infiltrado, ele é infiltrado. Pau nele lá fora, galera. Brincadeira. O cara está ajudando aí. Estou pensando na minha empregabilidade. Pensa só, né? Está bom. O banco vai acabar. Depois a gente conversa em off e fora ali. A questão do COAF é uma questão importante. Uma coisa que o COAF usava muito para monitorar a gente é a CPMF. Então, se por acaso... Porque eles não têm como. O COAF não tem como quebrar nosso sigilo, ok? Como é que o COAF fazia para poder nos monitorar? Ele pegava quanto de CPMF você pagava, só fazia aquela continha de três marotas ali, paga 0,38% pelo que movimenta. A renda não batia, a sua movimentação que você pagava de imposto de CPMF, aí ele te pegava. Hoje isso não acontece mais. Qualquer imposto que o governo colocar para você pagar baseado na sua movimentação financeira, o governo vai estar monitorando você. Está certo? O COAF, a única preocupação que você tem que ter com o COAF é essa. Se surgir a CPMF novamente, está todo mundo lascado. Se você tiver uma renda de 10 mil e movimentar 100 mil, ele vai saber. Porque você vai pagar a CPMF em cima de 100 mil. E o COAF vai saber. O COAF não tem... Ele não cava esse dinheiro bancário. O COAF não sabe o quanto você movimenta. Ele só vai saber se o banco informar. E o banco só vai informar alguma movimentação se parecer lavagem de dinheiro. Não é para você pagar imposto. Ele vai dizer assim, não, tem uma coisa errada que não está certa e esse cara está lavando dinheiro aqui. Está certo? Não é para você pagar imposto. É com medo daquele recurso que está sendo transacionado que é incompatível com a sua renda que está sendo usado para lavagem de dinheiro. E para você ver, estão preocupados com o dinheiro e jogando a culpa nas criptos. Cripto é usado para o crime, etc, etc. Mas a gente vê que tem... Tudo se faz com reais, com dólar. Eu compro, vamos dizer, um escravo islâmico lá na puta que pariu com dólar. Com cripto é um pouco mais difícil. Nem todo mundo aceita. Eu tentei comprar dois, não consegui para limpar a casa lá, mas é brincadeira. Esse ponto importante sobre lavagem, sobre crime, a gente recebe um preconceito muito grande quando o médico é cripto, porque as pessoas que não gostam e não querem que o dinheiro acabe vão jogar isso em cima. É dinheiro de criminoso, é dinheiro de bandido, etc. Pessoal, pessoal, vamos dar uma... Ô, Diego, pessoal, vamos recompor aqui um pouquinho. Calma, está terminando já. Já vai, em intervalo do almoço. Segura um pouquinho mais. Tem alguma pergunta para o senhor Sambana? Pergunta? Pessoal, é muito preocupado com a legislação, com a tributação. Opa, achei. É, é muito preocupado com a legislação, a tributação, mas é uma coisa simples. O Bitcoin ou outra moeda digital é um ativo. Ele não é moeda, ele é um ativo. E você tem, na sua declaração de imposto de renda, que toda venda que você faz dentro de um mês acima de R$ 35 mil, você é tributado sobre a diferença de 15%. Por mais que nós todos sejamos contra o Estado, né, eu acho que eu sou também, todos nós aqui... Você está em Brasília, rapaz. Não faz mal, não. Nós queremos o Estado mínimo, tá? Nós não queremos a ausência do Estado, queremos o Estado mínimo. Hoje o Estado é... A gente tem que carregar o Estado nas costas. Então, o que acontece? De muleta ainda, né? É. O imposto de 15% sobre que você vende de 35... acima de R$ 35 mil é isento. Até R$ 35 mil por mês é isento. Então, na verdade, dentro desse Brasil absurdo, esse imposto de 15% vem a ser até razoável. Então, não há motivo nenhum para ninguém... Para as pessoas... Começar a se apavorar com valores... É, não tem motivo. As pessoas, às vezes, operam valores menos de R$ 35 mil por mês de valor de venda e ficam apavoradas. Eu vejo grupos aí... A gente vê. Negos xingando, eu acabei de comprar R$ 100 em Bitcoin, estou na merda. Não gasta nem a gasolina. E, gente, esse pessoal que opera P2P, é só fazer isso. Entrega essa diferença para a remuneração, desconta as taxas que pagou, tudo que descontou do banco, e aí, paga esse imposto de 15%. Está calculando. Passou os R$ 35 mil, vamos dizer que passou R$ 15. É. Ele pode até não estar ganhando, mas ele tem que declarar. E ele sabe bem. E quando a pessoa perde, ela tira do próximo, correto? Exatamente. Passou de R$ 35 mil, passou R$ 15, tem que pegar a porcentagem daqueles R$ 15, do ganho que vem naquele lá para poder declarar. É um mito, isso é um mito, as pessoas estão apavoradas, pode entrar dinheiro na sua conta, pode sair, e se passar de R$ 35 mil de valor de venda num mês, aí você tem que fazer essa declaração e pagar o imposto do que você ganhou. Estava tendo um cálculo desses dias no próprio grupo lá. Hein? Estava tendo um cálculo desses. Toda hora se fala isso. Mas normalmente quem fica apavorado é quem movimenta menos de R$ 1.000. Ganho R$ 2 em Bitcoin, eu estou na merda. A polícia vai me pegar. O pessoal do P2P pode trabalhar tranquilamente, movimentar milhões, mas que não tem problema. É só pagar aqueles 15% como pessoa física. Que dói, né? Dói. Dói pra cacete. Pô, 15% dói. Mas a gente tem que fazer, Fazer o que? Senão a gente não perde tudo ainda. Guarda em Bitcoin, mais como puder. Não, eu tenho uma mochila, fui ver a nota, uma mochila, 63% de imposto. Porra, tem muita mochila no meu imposto ali, né? Eu queria. É mínima. Aí a desgraça joga lá, você toma duas facadas, uma do estádio e uma do maluco ali. Então, você é o cara, mochila. É, quanto maior, quanto mais pânico, mais bagunça. Mas a gente vê hoje em dia várias manifestações, bagunça, quanto mais bagunça, mais gera atenção. Oloforte, né? É o seguinte, as várias perguntas aqui estão girando em torno do assunto segurança. Fora essa do imposto de renda, mas também a segurança contra um eventual problema. Você falou em vários momentos do caminho tranquilo. Trabalhe com moedas, com criptos, consagradas. se for trabalhar com iniciais, leia direitinho, informe, se pergunte para a comunidade, que eles sabem mais do que você e tal. São caminhos muito bacanas. Você também deixou claro aí, trabalhe com, se você for usar uma exchange, uma mais bem estabelecida. Leia os termos dela, fique claro que é mais você está sem... Isso, você está com a empresa, os PJs. Exato. E tudo isso, para mim, faz todo o sentido tal e eu estou me andando por essa trilha e durmo tranquilo. Procuro trabalhar só com as melhores, fazer changes mais fortes, etc. Mas existe uma coisa que sempre me preocupa quando eu penso no médio e longo prazo, que é acontecer alguma coisa que dane tudo. Por exemplo, vou fazer um estoque, vamos supor, de Bitcoin. Vou guardando, vou guardando. Pode tirar até a um centavo. Isso. E alguém faça alguma coisa que corrompa o blockchain. E eu sempre leio na mídia, olha, o que tem-se a dizer a favor tanto da blockchain quanto do Bitcoin ou do Ethereum e tal, é que até hoje, desde que ela nasceu, nenhum hacker conseguiu corromper a blockchain. Mas para mim, isso aqui é a mesma coisa que falar grego. Eu vejo que você é um cara técnico. Pode me explicar melhor? Pode explicar o básico. Eu sei que tem palestras que vão falar sobre blockchain e tudo mais. Podem te dar até um nível maior de conhecimento. Mas vamos lá. Blockchain. Cadeia de blocos. Corrente. Nada mais é do que um livro caixa. Você tem uma empresa. Você tem um livro caixa dela. Você anota tudo ali. O blockchain, o que faz? A sua empresa anota, a outra confere se você tinha aqueles valores e anota. São vários bancos repetidos. Para corromper esse banco, deveria ter um ataque chamado ataque de 51%. Vamos colocar grosso modo isso. Dá uma procuradinha para saber sobre isso. Você teria que reescrever todos os blocos ali até tal ponto para os mineradores. É praticamente impossível. Tem como acontecer? Tem como. Teria que ser um ataque em massa muito grande. Vamos dizer assim, vários mineradores, vários cores, vários blockchains, uma cadeia muito grande. Sim. A única coisa que conseguem hoje em dia é deixar mais lento, fazer um ataque à rede. Olha, até existe. A questão não é nem energia em si, é ter, vamos dizer assim, a velocidade de reescrever tudo aquilo e soltar na rede ao mesmo tempo, vários, entendeu? Para eles poderem aceitar aquilo como legítimo. Então, assim, vamos ter uma palestra sobre o blockchain, que vai elucidar um pouco mais. É um termo, é bem longo também. Mas vamos dizer assim, o blockchain está seguro. Até então está seguro. Você acompanhando, óbvio, notícias, o mundo cripto e tudo mais, vale a pena você investir. Invista o que você pode perder. Se der um problema, essa coisa de ser está valendo um centavo, vamos colocar assim, um Bolívar, pegou um Satoshi, é uma coisa assim, ou já passou também, o Satoshi já passou, um Bolívar, já deve estar passando. Estou sacanagem, coitado dos caras, não tem como, desculpa, gente. Meu amigo vai bater lá fora uma hora. Mas, pode acontecer isso, entendeu? Vamos dizer assim, cair o preço, valeu mínimo. mas para corromper a própria blockchain é muito, 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 muito difícil. Não é impossível. No meio da tecnologia, não existe impossível. Você consegue notificar um dado, você consegue invadir um sistema, você consegue fazer uma porrada de coisa. Mas, quanto maior, vamos dizer assim, a interação, a escandalidade, o código, enfim, ele é um código aberto, você consegue ver como ele funciona, você consegue melhorar. É o que a gente sempre vem tentando fazer. É muito, muito difícil. É muito mais fácil fazer o que fazem, gastar uma fortuna para atacar a rede, deixar a transação mais lenta para o pessoal ir para uma outra moeda. Então, assim, outra coisa, o mundo cripto, ele veio para ficar, é uma revolução, não tem como extinguir mais. Pode ser que o bitcoin perca valor e venha uma nova, é o que a gente espera, a longo prazo, vir uma moeda melhor, que resolva vários problemas. Mas, acabar, 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 não, quanto mais proíbe, maior fica o valor. Se acontecer uma guerra, se acontecer uma merda, desvalorizar um, as pessoas correm para o mundo cripto. O que vai acontecer? Mais compra, preço sobe, mais venda. Só se tivesse um colapso, todo mundo começasse a vender, de repente, em pânico mesmo, direto, muito, 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 ia cair. E, mesmo assim, tem quem iria comprar para poder depois, novamente, subir. Pessoal, desculpa não fazer a palestra completa, fazer uma sessão de perguntas, é porque deu uma travada mesmo, mas, depois eu faço um videozinho, galerinha lá, sobre esse assunto. Obrigado, vamos encerrar, senão vou tomar uma copada aqui. Qualquer coisa, podem conversar comigo, eu estou no evento aí, tá? Valeu, o negócio. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado.